Irmãos, o tempo está abreviado, encurtado. Então, doravante, os que têm mulher, vivam como se não tivessem mulher. Alguns maridos vivem isso aqui, literalmente. Mas não é nesse sentido de indiferença, de desprezo, de jeito nenhum. O que São Paulo está querendo dizer é, aqueles que têm mulher, vivam como se não tivessem. Não faça da tua esposa um ídolo, um Deus, nem do teu marido. Ele é um dom de Deus para você, e Deus uniu vocês, mas é um companheiro de viagem. A meta é o céu, a meta é Deus. Um dia, esse homem que você tanto ama vai morrer. Essa mulher que você tanto ama vai morrer. Eu tenho que saber disso, e contar com isso, e não idolatrar, não endeusar as pessoas. Se eu quero ser cristão. Mas olha que coisa maravilhosa. Os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrassem. O que quer dizer isso? Hoje você está vivendo uma situação difícil, de angústia, de sofrimento, com a saúde, com o trabalho, com a falta de dinheiro, com uma crise afetiva, sei lá o quê. Hoje você está sofrendo, como se você não chorasse. Isso vai passar. Calma, calma, espera um pouquinho, tenha paciência. Essa situação não é eterna, é passageira. Olha que sabedoria. Mas você hoje está alegre, está tudo redondinho. A saúde perfeita, o dinheiro está dando para tocar as coisas, a família está mais ou menos sob controle, está tudo certinho. Não se apegue também a isso, porque vai mudar. Não é eterna essa situação redondinha. Não idolatra esse momento. A nossa vida é pascal, é morte e ressurreição. É mudança, é movimento. Não posso me apegar a uma segurança econômica, nem física, nem nenhuma segurança. Nossa segurança é o céu. Nossa segurança é saber que Cristo nos ama. Está conosco e Ele é o Senhor. Essa é a nossa segurança. O resto, irmãos, vai mudar, vai passar. E infeliz de quem colocar sua segurança naquilo que passa, que morre, que vai nos deixar. Os que fazem compras, todos nós fazemos. Como se não possuíssem coisa alguma. Aquele carro maravilhoso, finalmente consegui comprá-lo. Ai, e agora minha vida é esse carro, e eu lustro e passo, e ai, quem sujá-lo. E de repente, um dia você está aí, veio na missa, e alguém te rouba o teu carro. Pode acontecer, né? Já aconteceu? Então, irmãos, os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando. Pois a figura deste mundo passa. Ter consciência, irmãos, de que tudo é passageiro. Até uva passa. E eu não posso, se eu quero ser feliz, se eu quero viver na terra, sabiamente, como um peregrino, um estrangeiro que está indo para o céu, como Santa Teresinha, eu tenho que me apegar. Viver, isso não significa que eu não possa possuir as coisas. Eu posso, mas sem idolatrar as coisas. Posso e devo me relacionar bem com a esposa, com o marido, com os filhos, mas sem colocar eles numa redoma. Porque eles são companheiros de viagem. Mas não são deuses. Quantas doenças psíquicas, mentais, vêm dos apegos, das idolatrias. A pessoa que perde uma coisa e não se conforma, e não admite, e fica doente. Então, irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Tá bom? Então, que palavra maravilhosa. O Senhor também nos chama, a todos nós, nos chama para segui-lo. Segui-lo. Ir atrás de Cristo. Ouvindo a Cristo. Obedecendo a Cristo. Participando da missão de Cristo. Se você se converte, se você deixa de ser um idólatra, e começa a ser uma pessoa que ama, livremente, que sabe usar dos bens desse mundo, sem idolatrá-los, você vai ser pescador de homens. Tua vida será tão bonita, tão atrativa, tão sedutora, que você vai trazer pessoas para Cristo. Vendo que você não é escravo do dinheiro. Você usa o dinheiro para ajudar quem precisa. Para você viver dignamente e ajudar os outros. Vê que você não é um escravo afetivo. Não é escravo dos filhos, por exemplo. Hoje tem muito pai e mãe escravo afetivamente dos filhos. Não corrige, não fala a verdade, tem medo de perder o afeto dos filhos. É, meu caro. Liberdade. Cristo quer te fazer uma pessoa livre. Os filhos não são teus, não são propriedades tuas, são de Deus. E você vai ser feliz educando-os para Deus, para a vida, para perdê-los. Não para mantê-los debaixo das asas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto